Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Uma mãe, dois filhos e o irmão dela. Os quatro morreram em um grave acidente na BR-070, perto de Jussara, na região noroeste de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que eles estavam, um Onix, bateu contra uma carreta. O acidente aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira, 18 de novembro, na altura do quilômetro 321 da rodovia. No momento da colisão, chovia no local, de acordo com a polícia. As quatro pessoas da mesma família seguiam na rodovia em direção a Aragarças. Segundo a PRF, a condutora do carro, de 56 anos, perdeu o controle da direção e invadiu a faixa contrária, batendo de frente com a carreta carregada com calcário. Os irmãos Manoel Batista de Almeida, 70 anos, Aparecida Batista de Almeida, 56 anos, os filhos de Aparecida, Vileus Almeida Pereira, de 29 anos e Wagner Pereira Almeida, de 30 anos. Todos morreram no local antes da chegada dos socorristas. Segundo informações do site Canal Notícias Araguaia, Manoel Batista era vereador, frequentava a igreja em Goiânia. Aparecida Batista de Almeida, viúva, era servidora municipal, merendeira na escola municipal Santa Rita de Cássia, em Santa Fé de Goiás. Os dois jovens, Vileusa e Wagner, integravam o grupo FAEG. Os dois jovens eram especiais, Vileusa era quase cega e graduada em letras, já Wagner era totalmente cego e também graduado em letras. Por conta da dificuldade visual, os dois não saíam sozinhos, andavam praticamente só com a mãe, por isso faleceram junto com a mãe, lembra uma prima emocionada. Os corpos das vítimas foram recolhidos pelo IML da cidade de Goiás e o sepultamento da família aconteceu hoje no cemitério de Santa Fé de Goiás. Os corpos das vítimas foram recolhidos pelo IML da cidade de Goiás. Radar do Vale, compromisso com a informação.